Jornal da Cultura. Apoio. Agora. Investir transforma em certezas em planos. Invista com a gente. Jornal da Cultura começa agora. São Paulo, debaixo d'água. Na maior chuva dos últimos 37 anos, a maior cidade do país parou. A cidade de Osasco, na região metropolitana, declarou estado de calamidade depois de desabamento. Especialistas garantem que a chuva concentrada é causada pelas mudanças climáticas e deve ser mais frequente nos próximos anos. Solidariedade garante deslocamento em meio aos alagamentos. Resgate aéreo salva a vida de menina e de idosa. Polícia investiga a morte de ex-PM ligado ao escritório do crime. Número de mortes por coronavírus no mundo passa de mil. Presidente chinesa aparece de máscara em primeiro dia útil depois de férias forçadas. E os destaques do Oscar em premiação que entrará para a história. Pela primeira vez, longa estrangeiro leva a estatueta de melhor filme. Olá, boa noite. Estamos começando mais essa edição do Jornal da Cultura. Na bancada temos a presença do professor de jornalismo da PUC São Paulo e cientista político, Leonardo Sakamoto. Também está conosco o cientista político Sérgio Fausto. A gente lembra que você pode fazer comentários pelo Twitter, é só utilizar a hashtag Jornal da Cultura. O que você viu aí na abertura, São Paulo hoje enfrentou um dia realmente complicado. Avenidas alagadas, deslizamentos de terra, transporte interrompido, uma metrópole paralisada. Depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro, agora foi a vez de São Paulo ficar debaixo d'água. Meteorologistas dizem que há 37 anos não chovia tanto na capital paulista. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, a Força Nacional vai ficar no Pará até o fim do ano para ajudar no combate ao desmatamento. E você vai conhecer o Paulo, um operador de retroescavadeira que ajudou dezenas de trabalhadores a chegar ao trabalho nesse dia de caos em São Paulo. A gente volta já. A gente volta já. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moura, autorizou o uso da Força Nacional para combater o desmatamento no Pará. Mais gente assim como o Paulo para que São Paulo seja mais humana. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, com mais de 40 mil infectados pelo coronavírus, os chineses começam a voltar ao trabalho depois do feriado do Ano Novo. E o grande vencedor do Oscar fala coreano. Parasita leva a estatueta de melhor filme e manda um recado para a Hollywood ao abordar as desigualdades e a luta de classes. A gente volta já. O entrevistado do Roda Viva desta noite é o médico Drauzio Varela. Senhores, muito obrigado pela participação nesta noite, Ronaldo Sakamoto, Sérgio Fausto, obrigado aqui por estar nesta noite difícil. Você fica agora com o Roda Viva na sequência e com imagens da chuva de hoje. Eu também te agradeço pela sua companhia. Até amanhã. Jornal da Cultura Apoio Agora Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.